Música Olá, eu quero saudá-lo, eu quero cumprimentá-lo, desejando a você a paz de Cristo Jesus. A humanidade hoje busca, procura, está ao encalço da paz, querendo paz na mente, paz no coração, querendo paz na casa, na empresa, nos estudos. Mas você sabia que paz não é um sentimento, paz não é um estado, paz na verdade é uma pessoa. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. E quando nós nos relacionamos com Jesus, Ele nos influencia, Ele transfere a paz que Ele tem, a paz que Ele é sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós começamos a ver a vida numa perspectiva espiritual, de cima para baixo e não de baixo para cima. Quando nós olhamos a vida de baixo para cima, parece tudo tão difícil, tudo tão perturbador, tão incerto. Mas quando nós temos comunhão com Cristo Jesus, aí então nós temos paz. Eu quero dizer para você que esse projeto, esse programa, A Igreja em Sua Casa, visa levar a paz ao seu coração, levar a paz à sua vida. Hoje nós temos um programa especial, a minha esposa, a Rose, estará ministrando uma palavra ao seu coração. Abra o seu coração, receba essa ministração, eu tenho certeza que você será abençoado, você será edificado em o nome de Cristo Jesus. Vamos para o nosso momento de meditação. Que bom estarmos no seu lar, na sua casa novamente, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com você. É uma grande alegria estarmos aqui e vamos conversar hoje a respeito de algo maravilhoso, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É muito bom falar de Jesus, é muito bom falar de nosso Deus e é muito bom falar do Espírito Santo. E na Palavra de Deus, essa semana, Ele nos diz em Tiago 4, 17, fala assim, Portanto, pensem nisto, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você, meu querido, se nós podemos fazer o bem e não fizermos, não fizermos, nós cometemos pecado? Pecado não é só matar, roubar, destruir, mas se você pode fazer algo simples, algo que vai alegrar alguém e você, ah, não, eu não vou fazer. Sabia que isso é pecado também? Sabia que nós devemos fazer as coisas simples? Eu lembro de, eu estava pregando a respeito disso e eu lembro que esses dias uma mulher veio atrás de mim e falou assim, Rose, eu tenho uma história para contar para você. Falei, é? Eu estava caminhando na rua e eu falei assim, eu não aguento mais, eu não tenho mais como sobreviver, eu não consigo mais, eu vou sair e vou aqui na linha do Expresso e eu vou me jogar na frente do Expresso. E eu saí caminhando, fui caminhando, de repente passou uma pessoa e falou assim, bom dia. E no mesmo instante, quando essa pessoa falou bom dia, algo se abriu, algo abriu na minha mente, algo clareou e falou, puxa, alguém se importa comigo? Alguém me ama? E eu pude sair dali e com o tempo eu vim para a igreja, eu conhecia Jesus e eu só queria contar isso. Sabe por quê? São coisas pequenas. Essa pessoa que disse bom dia, ela estava sendo útil. A palavra diz, se você pode fazer o bem e não faz, peca. Imagina se você levanta e hoje, ah, hoje eu não vou cumprimentar ninguém. Hoje eu não vou fazer nada de bom para ninguém. Hoje eu só vou pensar em mim. Então foi o que aconteceu com aquela mulher, ela passou, cumprimentou. E viram o resultado? Salvou uma vida. Salvou uma pessoa que iria para o inferno. Então, o que é que a palavra de Deus está dizendo? Se você puder fazer o bem, faça. Não deixe de ser útil. Você sabe em que você é muito bom? Em que você é muito boa? Você sabe para que você foi chamada? Ah, Rosi, eu sou muito boa em fazer pano de prato. Então faça seus panos de prato e dê. Doe um para um, outro para outro. Você vai alegrar as pessoas. São coisas maravilhosas. Eu chamo isso de lei da utilidade. Seja servo. Seja servo. Saiba que você nasceu, que você foi criado para resolver problemas. Para ser útil para alguém. Alguém precisa de você. Você será a solução para alguma pessoa. Então, com aquilo que você sabe fazer de melhor. Ah, eu sei fazer isso. Eu sei fazer aquilo. Então faça. Seja útil nessa área. Nessa área, Rosi, eu sei fazer comida. Abençoe pessoas através da sua comida. Rosi, eu sei limpar a casa. Abençoe pessoas através disso. Rosi, eu sei orar. Ore por essas pessoas. Rosi, eu sei ouvir. Eu quero ouvir as pessoas. Sabe quantas pessoas serão salvas só? E quantas pessoas recebem saúde? Recebem das suas curas, das suas enfermidades? Só pelo fato de alguém ouvi-las? Então sirva nessa área. Veja qual é a área que você é boa. E comece a servir nessa área. Ah, mas eu não sou boa em nada. Comece a se preparar. Procure uma área e fala. Eu vou ser boa nisso. Eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer com preparo. Eu vou fazer com alegria. Eu vou ser a melhor professora. Eu vou ser o melhor médico. Eu vou ser a melhor mecânica. Eu vou ser a melhor oculista. A área que você estiver. Faça o seu melhor. Sempre lembrando. Pra que você vai fazer o seu melhor? Pra ser útil. Pra ser útil. Cada pessoa que vai te procurar, você terá uma solução. Você terá um motivo pra ajudá-la. Você foi criado. Nós fomos criados pra ser útil. Nós fomos criados pra resolver problema. Mecânicos resolvem problemas de carros. Dentistas, problemas de dentes. Advogados, problemas de lei, legais. Mães resolvem problemas emocionais. Contadores, com impostos. E você? Quais os problemas que você resolve? Quais os problemas? Em que área você pode ser útil? Entenda. Cada uma de nós. Cada um de nós é a solução pra um problema. Mas lembre-se. Você não pode resolver todos os problemas do mundo. Não se preocupe com isso. Virão até você. Por quê? Porque você é a solução pra essa pessoa. Você é a solução pra resolver esse determinado problema. Mas basta você estar com vontade, com desejo de servir. Senhor, eu quero servir. Senhor, eu quero abençoar. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. E de que forma? De que maneira? Você não vai precisar realizar grandes coisas. Coisas que vão fazer com que você sofra demais. Com que você se empenhe demais. Sabe? De uma das maneiras que você pode ajudar é dizendo. Bom dia. Boa tarde. Dando um aceno. Dando um sorriso. Sabia que um sorriso pra alguém que está com problema, com uma dificuldade. Pode salvar essa pessoa. Pode transformar essa pessoa. Então, seja útil. Seja útil na área onde você está. Seja útil em casa. Seja útil no seu emprego. Seja útil no trabalho. Seja útil na igreja. Posso ajudar? Lembre dessa frase sempre. Posso ajudar? Seja útil. Ou seja, tenha um rosto. Tenha um rosto. Como que nós podemos dizer? Assim que está sempre buscando. E as pessoas podem buscar e falar assim. Puxa, eu quero o que ela tem. Eu quero o que ela tem. Eu busco o que ela tem. E sabe o que é isso? É a vontade de servir. A vontade de agradar a Jesus. Porque ele mesmo, na sua palavra ali, está dizendo. Se você pode fazer o bem e não faz, peca. Que nós possamos, no dia de hoje, aprender a ser útil. Que nós possamos usar essa frase. Posso ser útil? Posso ajudar? Em que eu posso te ajudar? Ou mesmo, num sorriso. Um bom dia. Num boa tarde. Num até logo. Isso muda muitas coisas. Então, se você puder fazer o bem e não faz, peca. Que nós possamos não pecar. Daqui pra frente, daqui pra em diante, nós vamos dizer. Nós somos úteis. Eu quero ser a terceira. Sabendo que Deus Pai é o primeiro. Que você, o meu próximo, é o número dois. E eu sou o terceiro. Estou aqui pra te servir. Estou aqui pra te ajudar. Nessa hora, nós queremos orar. E pedir que o Deus Todo-Poderoso nos capacite. Cada vez mais e mais. A abençoarmos as vidas das pessoas. E a sermos úteis. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Porque sabemos que o seu amor é grande. É maravilhoso sobre as nossas vidas. Pai, nessa hora, nós queremos colocar cada ouvinte. Cada familiar dos nossos ouvintes. Diante da boa e agradável mão do Senhor. Sabendo que o Senhor vai restaurar. Sabendo que o Senhor vai trazer cura. Sabendo que o Senhor vai fazer. Ressuscitar aquilo que estava morto. Vai fazer com que floresça a vida. O que floresça o alívio. A saúde. Que a enfermidade. Que a doença saia agora desses lares. Que o desespero saia agora. E que entre a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que entre a saúde nesse lar. Que entre a alegria nesse lar. E que entre a certeza da salvação. A certeza de que existe um Deus. Que cuida, que guarda e que nos protege. Pai, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Lembrando sempre. Posso ajudar?